Olá pessoal, meu nome é Vília, sou coordenadora do Instituto de Acaricida de Goiânia. Estou aqui hoje para trazer o depoimento de uma das nossas alunas, a aluna Joseli, nossa aluna de Confeitaria. E nossa professora, a Cris, a Cristiane, professora de Confeitaria. E a gente tem que trazer tipo um bate-papo aqui, uma conversa para a gente saber da Joseli, qual foi a experiência dela, né? Primeiramente, qual foi a sua experiência com os estudantes? Gostaria que você falasse um pouquinho, qual foi o seu primeiro contato, como você descobriu a escola. E durante o tempo que você está terminando a sua formação, o que você vê a respeito? Quem é a Joseli antes do Instituto Mix e hoje, depois da sua formação, o Confeitaria? Eu comecei o Instituto Mix, eu vim aqui em Aparecida, com a minha tia, aqui na lotérica, e eu vi a Pátria ainda na curiosidade. Aí, quando eu estava passando aqui na volta, tinha um rapaz, ele me chamou, me apresentou o Instituto Mix, me mostrou as facilidades que tem para dúvidas no pagamento, essas coisas. Acessibilidade, falando sobre a gente conversar, sobre o conhecimento em algum entrevista, essas coisas. E abraçar totalmente a causa de quem quer realmente se especializar em algum lado. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu estava com um auxiliar de cozinha. A gente tinha acabado de chegar em Goiânia, não estava estabilizada, em casa não tinha nada, e eu metia logo a cara na especialização. Falei, me pagou em Goiânia, não vai ser a dor. E aí eu ficava olhando, perguntava, a Cris achava que ia chegar até a atenção dela um monte de vezes. E ela sempre ali, muito proactiva, sempre com muita empatia, e a gente chegava lá, chegava, espalhava-se as dúvidas, sempre dando aquele suporte, tanto dentro quanto fora da sala de aula. E isso ajudou muito. Pra mim, foi mais que um sonho, né? Minha mãe sempre falou assim, eu ia procurar uma profissão. E eu ficava assim, perdida. Eu sempre sabia que eu gostava de comandar fogão. Os bolos, né? Bolos, doces, salgados, é um presente que nunca sai de novo. Com a feitaria, quando a gente se especializa na área, a gente entra pra realizar o sonho de qualquer família. E o seu sonho? Não é o sonho estar se realizando agora. Eu ficava pensando assim, na minha cidade eu trabalhava das duas da manhã, aliás, das duas da tarde, das cinco da tarde, às duas da manhã, por uma diária de vinte reais, como um gafonete. E hoje em dia, eu trabalho das oito da manhã até as quatro da tarde, numa diária de cento e cinco anos. Eu tô montando um ateliê no meu estado, né? Então, assim, trazer o cúmulo pra minha família. Uma relação de empresa. E eu decidi não trabalhar fixa. Pega mim, praticamente, eu trabalhava com um salário. Hoje em dia, se eu quiser fazer um salário em uma semana, eu vou lançar uma profissão, tirar um salário em uma semana. Eu tenho uma profissão e eu uso ela. Vamos lá. Vamos fazer um bate-papo agora. Eu vou te falar, vou te obrar, se você botar a panetra, vou te direcionar. Eu vou te falar, vou te falar, vou te falar, vou te falar. Sou muito bom. Vinte do Cris. Faz as frix. Cris. Nossa, eu não vou te dizer mais como é. Só isso.